O Madre Buzo 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 Apari a garganta é li Sertávê amara hamei Jai sona raja Apari a garganta é li Sertávê amara hamei Bati hi raja Apari a garganta é li Apari a garganta é li Othetao bujhavad wala chakriyá Sertávê amara hamei Jai sona raja Apari a garganta é li Apari a garganta é li Apari a garganta é li